Olá pessoal, vamos de vídeo, vídeo experimento, que eu sei que vocês adoram. Primeiro, começar com essa moeda de chocolate que eu ganhei lá do Total Brasil. Vou colocar umas coisinhas lá. É moeda de chocolate de R$1,00, acho que R$1,00, R$1,00, olha que interessante. Gente, eu não sei de que marcar é, porque estava lá. Olha, tampinha sai fácil, gente, que legal, olha. Olha, o nosso picote. E ela tem em cima, dois, um aqui dentro. Estava um potinho cheio, eu mostro dão para mim e para o Jorge. Vou afirmizar. E como ele tem em sua região. Moeda de chocolate. E tem aqui também um mini balinho. Olha o tamanho da balinha, que eu ganhei no restaurante ecuatoriano. Mas tem cerveja. E parece. E a marca colombina. Balinhas colombinas. E o sabor que tá mais legal. Corosse maisinho. Seguindo, ó. E esse mais duro aqui, tem que ter o mesmo sabor. Vamos ver qual o sabor que é. Hum. Hum! Deixa eu ver se é boninho, nossa! Hum! Ficou boninho também! Eu acho que esse é um chute, que tem meu codô, e meus pais dele, não é que ela tinha? Não é que eu sou, não! Não é que eu sou, não! Olha a chute, esse bico que nem isso, ó! Maravilhinho! Deixa eu comer um sabor, Bora espirar essa outra! É bem pequenininho mesmo, tá? Isso aqui, e o cimento é chocolate aqui, da Caselli Chocobanani, é um chocolate da Áustria. É um chocolate ao frigo, da marca Caselli, chocolate colorido de banana XL, interessante, não é, gente? Não tem agregado, tem coco, mano, é diferente, não é? Olha, aqui tá escrito na Áustria, acho que não sei se eu vou dar pra vocês aqui. Vamos ver como é que é esse chocolate. Hum, ele vem assim, ó, tá vendo? Formato de banana mesmo. Hum, nossa, que delícia. Hum, é bem gostoso, sabe? Deu um creme de banana aqui dentro. Olha, me enganou, hein? Posso dar de chocolate aqui? Eu não posso já. Eu não tô me enganando assim. Não pode, meu bebê. Olha, me enganou. Muito bom. Não quer ver, tá? Deve ser uma tosa na areia. Tá? Dá bem pra ver o olhinho. Tem pra ser olhinho dela. É a princesa da mãe dela. Não quer parecer? Não diz? Não, não tem. Linda da mamãe. Então, é isso, gente. Experimentei chocolate austríaco da marca Cazelli. Eu falei o nome de Cazelli, não percebeu, tá lindo? Chocolate austríaco. Sabor banana. Balinhas, mini balas da Colômbia, colombianas. E manda o chocolate do Brasil. É isso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Se você não se esquece do canal, se inscreve no canal, gente. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima semana pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.